A Polícia Civil, em conjunto com a Polícia Militar, efetuou uma abordagem de três suspeitos em uma caminhonete L200, placa do Estado do Pará, na tarde de ontem, dia 22, na Rua 13 de Maio, no centro de Confresa. Dois deles foram liberados após serem ouvidos pela polícia. De acordo com a Polícia Civil, o terceiro sujeito ficou detido por apresentar nome falso. Segundo a Civil, o suspeito teria se apresentado como Jailto Oliveira dos Santos. Posteriormente, o pai do jovem afirmou ter um filho por nome João dos Santos Pinto. Mas o advogado teria apresentado a certidão do jovem com nome de Jailto dos Santos Pinto. O suspeito aguarda a decisão do delegado que poderá autuar ou não em flagrante o jovem por crime de falsidade ideológica. Eu estou sendo acusado por uma coisa que eu não cometi, que não tem nada a ver sobre isso que eles estão falando, me pressionando. Como é a lei, né? E não tem realmente nada assim para explicar sobre isso, que realmente não foi eu, né? Ainda segundo a Polícia Civil de Confresa, o jovem é suspeito de ser autor do crime de assassinato praticado em 15 de julho deste ano contra José Pereira da Silva no estado do Pará. Não, não tem, não existe. Outro crime não existe, nada e nunca teve crime. Você é inocente então e trabalhador? Não. Sou inocente, trabalhador e toda a vida, todo mundo sabe. A defesa de Jailto afirma que ele é inocente e é apenas suspeito e não há provas que incriminem o jovem dos crimes acusados. Eu tomei conhecimento do fato imputado ao Jair ontem aqui na delegacia e no momento de sua prisão. E pelo que eu observei, pelo acumprimento que tive aqui, eu acho, no meu entendimento, que o crime imputado a ele não chegou a existir, porque não foi ele que se diz o nome errado. Até porque hoje, aqui no momento de prestar suas declarações, nós fizemos a juntada de seus verdadeiros documentos. Então não há crime de falsidade de nada, porque quem falou o nome dele errado não foi ele. E ele também não estava prestando depoimento, não estava prestando qualquer informação em documento público. E por essa razão, o crime de falsidade ideológica não se encontra configurado nos termos do artigo 299 do Código Penal. Não existe o crime imputado a ele, simplesmente isso. Quanto ao fato do Pará, também foi uma coisa que até o próprio Jailto ficou surpreendido. Porque aqui, ele foi apontado com o motor de um homicídio, acontecido numa região chamada de Pesquicocalinho. E segundo as informações aqui da polícia, esse crime teria acontecido no dia 15 de julho, pretérito. No entanto, o Jailto nunca se ausentou da sua casa, que é lá na região do crime. E lá ele permaneceu desde a data do crime até agora, recentemente, quando ele se deslocou da sua casa para a região de Cantagalo, no velório de um avô dele, que faleceu agora recente também. Então aqui é que ele tomou conhecimento disso. E ele está surpreso, e por isso nós confiamos na palavra dele. Se ele não tem conhecimento disso, se ele nega que não praticou tal crime, e não existe prova, porque as informações que vieram do Pará apontam ele como suspeito. Então, suspeição não tem validade nenhuma, que o que vale é a prova, e essa prova até então não apareceu. Por isso eu continuo confiando na inocência dele. Se a Polícia Civil do Pará enviar o mandado de prisão, o jovem será preso e encaminhado ao estado onde cometeu o crime.